Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É bom ficarmos aqui, se queres vou fazer aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Amado irmão, amada irmã, hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Uma festa para nos revelar a verdadeira face dEle, Cristo. E nos inserir na luminosidade da sua presença. E como precisamos. Precisamos não para fugir ou nos distanciarmos da dureza da realidade que nos cerca. Nem da amargura desta travessia que nos desafia. Exatamente para que nós possamos continuar a travessia de cabeça erguida, esperançosos. Porque temos um Deus que vence. E essa vitória nos é compartilhada. Sobretudo pela escuta desta voz que vem da nuvem. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Este é o segredo do novo que procuramos. É a fonte da força de que precisamos. É a sabedoria para conduzir o caminho de nossa vida. Ali estavam Pedro, Tiago e João, seu irmão. Há um lugar à parte, no alto de uma montanha. Quando o Senhor diante deles se transfigura. Aqui eu me lembro de um trecho dos sermões de São Bernardo Abade. Quando ele pergunta. Quem dentre vós, refletindo consigo mesmo sobre aquela vida futura. Aquela alegria, aquela felicidade, aquela bem-aventurança. Aquela glória dos filhos de Deus. Quem dentre vós, meditando consigo mesmo acerca de tudo isso. No silêncio e na paz de sua consciência. Não experimentará logo, transbordando plenamente de íntima suavidade. Esta exclamação. Senhor, é bom ficarmos aqui. Este foi o desejo de Pedro. É este o desejo do nosso coração. Talvez, muitas vezes, não entendemos e não alcançamos o significado. Porque queremos sempre a comodidade. Mas é preciso caminhar. Numa oferta corajosa daquilo que somos. Daquilo que temos numa construção grande e bonita. Quando Elias e Moisés se colocam ao redor do Senhor. Lembra-nos, portanto, que precisamos da lei que nos faz caminhar sem perder o rumo. E precisamos da profecia que alarga os nossos horizontes. O amor, por isso, é forte para nós. Forte como a morte. Somos chamados, portanto, a viver deste amor. Este amor que nos fala ao fundo do coração e nos converte. O amor que nos quer fazer transformados pela escuta dele, Cristo, que nos fala. Aquele que os apóstolos viram, o profeta também viu. E sua visão não era diferente de que eles tiveram, embora fosse totalmente espiritual, nada havendo de corporal. Foi transfigurado que ele o viu, sem dúvida alguma, o mais belo entre os filhos dos homens. E para que nada falte a esta comparação, São Bernardo diz. Leia-se a respeito dos apóstolos que eles caíram com o rosto em terra. Enquanto o profeta afirma que sua alma desfaleceu. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que revelastes para aqueles que vos temem. Nosso coração se abra a este amor. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.